Eu tenho Silveira aqui no Belo Jardim, que sempre, Antônio diz que ela pergunta por eu, ela ligava sempre para a Lila quando eu estava doente, preocupando como é que eu estava e tudo. Ela tem atenção e eu também tenho respeito por essas pessoas. Tá certo, tá certo. É um prazer, né? Que gosta do senhor, né? É, gosto do milho. É isso aí. Ó gente, cheguei aqui agora. Estou aqui no Cipulso Piseiro. Encontrei o seu manezinho aqui na luta de bolhando milho. Fazendo milho. Eita menino. Fazendo milho para ração para as ovelhas. Ração para as ovelhas, né seu manezinho? É. Oi. Aqui no quintal dele. Ela já aguando aqui a laranjeira. Aqui tem uma aguinha. Mas demora mais um pouquinho. Água é pouca, né? Mas tem coisas mais não que tem ajo. É. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Eita menino. Essas já, Deus. Não essas daí já tá sangrando. Tá sangrando, né? O tom? O tom? Não pode não estar demais não porque é bom. O muda pra outra é que é uma aguinha um pouco. As águas são poucas, né? É. Ó, o Cupinho, olha lá onde é. E aí tá com pouco tempo que esse milho... Não, não. Tá bom. Como é que o Cupinho tá? Ah, ali dentro. O Cupinho, né? É, ó. Deixa eu mostrar aqui pra cima. Oxa. Hum. Meu, ó. Cupinho é medonho. Cupinho é danado mesmo. A senhora foi buscar o quê mesmo? A senhora falou? O pau. Eu não tô entendendo. O que o pau falou? Eu não tô entendendo. Eu pude tudo que tinha de buscar. Lá na Cac... Ah, foi buscar as macaxeiras. Lá na Cacatau. Ah, fui buscar as macaxeiras. Fui deixar as macaxeiras lá para Cacatau. Ah, não. Fui deixar lá embaixo. Para o meu pesadinho que eu vou levar. E a senhora... Não é peso não pra senhora? Não. É, ó. Ai queijo para laranja, ai queijo Eu vou tirar uma quando Tem uma amarelinha É ali né Ah é bom É bom a laranjinha né É mesmo isso né Eu gosto de fazer um bolinho agora A vendinha do tatauá está boa Ele tem uma vendinha ali também Eu cheguei, não sabia não Tem um bocadinho Tem quase de tudo Graças a Deus né Eu vende de ovo, vende macarrão Arroz, feijão de arranca Coisa boa Muita de coisa Vende de tudo Que tem em uma bodegazinha ali Milharinha Não é de tudo Faria de trigo, leite É mesmo Não sabia não Que bom né, é bom que passa o tempo né É Eu vi que a lixa mano está lá arrumando a casa Aí eu cheguei lá Aí Só o chão ligado numa altura terrível Aí eu entrei de casa dentro Aí fui lá na sozinha Aí chegou lá não tinha ninguém E eu chamando o timone Batendo na porta de quarto, estava fechada lá Aí quando eu vi o cara no último quarto Ela estava de tomar um susto Estava distraído Estava distraído né Estava um susto danado Porque eu só ligado Aí não escutou né Na hora que eu cheguei na porta Eu já chamei ela Mas ela não escutou não né Estava alta Eu fui levar as macacêira Eu fui levar as macacêira para ela E ela veio que fez Não foi para a produção que eu queria dizer não Eita menina Eita menina É quando assim a gente fica distraído né Às vezes chega a pessoa e a gente não escuta né Amanhã eu vou ver se Daniel quer acabar um buracado para fazer um puleto Eu comprei duas Um casal de galinha lá O menino do São Peste Aí está ali no quintal do menino ali Mas lá é um lugar que tem uma sombra Ih, vai ter que ter a sombrazinha né É um lugar esquisito mesmo Aí eu peguei E amanhã eu vou mandar Você vai marcar amanhã o lugar Vendo? Vai fazer o puleto para assistir Vou falar com o Cício hoje Para ver se ele estava Para fazer logo Eu gosto de me espojar aqui em casa Eu gosto de criar a mistura aqui É, tá certo É porque o menino veio deixar as galinhas Eu só mandei perguntar o preço lá Ele veio deixar as galinhas sem solução de nada É, tem que ter um E é barato Eu comprei um casalzinho tudo gordinho Que me faz uma galinha Aí é bom para criar Sessenta? Quer dizer que é uma pessoa O casal novinho Foi mesmo Saiu para ele trazer para cá Saiu no preço cada uma de É 35 35 35 Então foi bom o preço Foi? Foi ele E a gente comprar uma coisa que Que se for uma comparação Num valor Mesmo para criar Mas num valor Então eu vou lá para dentro Cuidado um monte de coisa Aí eu vou Tá certo Eu vou mandar um alô para o Mauro Que está lá no Rio de Janeiro Trabalhando lá Estou muito saudade dele E vou mandar um alô para a Joana e Coelho Lá em Petrolina E para minha irmã Lili Que está doente lá E Deus abençoe Que ela fique boa E também para a Neuza Espera aí Eles morreram lá Para o lado do Lagoa Não, mas é Petrolina Não sabe? Eu acho que sim Lagoa Grande Não é Petrolina É Lagoa Grande Para Roma e Coelho Eu chamei ele lá Coelho Em nome de Léo Antônio Eu chamei ele Coelho Coelho né Dona Auxílio E eu peço a Deus que eles tenham uma boa melhor Eles não tenham uma saudade E... Mas Deus abençoe a tudo E também para a Neuza Para a Neide Para todo mundo da casa dela Para o filho dela Como é o nome dela? Para Alô Para Alô Para Alô E para Tony Para Zinho Tudo eu estou mandando um alô Um abraço Sim Para Manel Lá em Manel Anoro Lá em Como é o nome dela? Dona Auxílio Ah meu Deus Agora eu esqueci A família é grande né Dona Auxílio É Ele quer que eles mandam Para eles Eu mando aí Em São Paulo Para onde você não está lembrado Não mas é porque eu queria lembrar do nome Do lugar né Caricolanda Não é não É É outro nome É em São Paulo também No interior de São Paulo é que eles moram? É em São Paulo É ele disse que acerta os programas Ah Não sei o nome Ele acerta Deixa eu ver É Goianais Goianais Manel Anoro Goianais Que mora em Goianais Goianais né Ele é Primeiro e eu gosto muito dele Que Deus abençoe ele e a família dele também Amém Ele veio de lá e veio direto pra cá E foi Coisa boa Boa Pois é E para Augusto Meu cunhado que mora lá em Curitiba Para Mauro Os irmãos Manoel Que é Cunhado meu também Marro Grande Marro Grande Se eu chamei ele Marro Grande Porque o meu é Mauro Aí eu chamo Mauro Grande e Mauro Pequeno Se é o meu É o que é grande e o pequeno né Dona Alzira É meu cunhado Para Maria Da Pevi Para Marcinha Lá no São Paulo É Vamos ver para quem é mais É uma família bem grande Aliás para todo mundo que já assistiu os programas É É Tá certo Para todo mundo Que Deus abençoe todo mundo Dê um livramento a todos Amém Livramento as crianças É isso aí Tchau eu vou lá Tchau Dona Alzira Obrigado Tá certo Dona Alzira É isso aí Os alunos aqui Do Dona Alzira Aqui mais Se o Manoelzinho aqui na Na luta A corrente laranjeira aqui Por tanto eu sempre tenho Cuidado de calma Vendo É olha Ela está toda Tendo um Droninho Aí tá vendo E ela vai florar Até um putãozinho Bem miúdinho Tá E aí ela começa a florar de novo Novamente Eu não sou a gestão direito Também que eu vou tardar E aquelas vão Fazer a festa É Agora aqui Fazer um pumeiro Ó Não sei Tá certo Porque tem um vizinho Aqui que nem tem Escrito ali Fazendo plantio de 50 Se ela se imprenetar Se ela se imprenetar Se ela se imprenetar A pessoa tem que ir É eu não sei se ela se acertar Desse canal aí Pode falar Donauzila É Eu vou mandar um alô também Para o pastor daqui da igreja evangélica e para a pastora Tá certo Donauzila Tá certo É isso aí 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 tem que prender né Seu Manoel Aí eu fazer um pumeiro Que nem que solte elas É ser acostumada Mas se elas imprenetar eu tomo providência Porque o certo é esse aí No vizinho a gente cria A justiça Quem faz é a gente mesmo Um dos outros Porque quem planta Faz plantio de qualquer Plantão milho Um fizão Plantão quente Tudo que a gente planta A rocha Vê o vizinho Se destruir Fala com o dono Para o dono tomar providência A justiça Isso é verdade A justiça faz entre a gente mesmo Não carece para juiz Nem delegado Nem promotor não O cabra resolve Entre a gente mesmo Entre a gente mesmo É verdade É verdade Porque quem é que vai plantar E vê a lavoura destruída E acha bom Ninguém acha É, acha não E a gente toma providência Que se for para a justiça O direito A pessoa arruma disso É verdade Toma providência É verdade O senhor está certo Principalmente com bicho assim É Eu não Orlando Eu não dou trabalho não O cabra não me avisa muitas vezes O senhor está certo É Eu vou tirar a laranja Não Não Para deixar de ter Dona Uzeira Não Para ir assim Para não botar lá dentro Agora a pessoa quer laranhas Obrigado É A armaria Lá em casa A gente gosta de laranhas a manhã e a armaria, principalmente. Pois é, semanozinho, se eu tá certo. Ajeitar aí um puleiro, porque agora, falando num momento que eu tô até terminando de guardar uns cofeirão que aí, uns garrafão, ajeitando... Tá certo. Pra ajeitar aí o puleiro, né? É, tá. Por enquanto faz um chiqueiro pequeno mesmo, mas depois aumenta. Só pra elas passarem os três dias aí? É passar os dias pra elas acostumarem bem, porque tem criação que... Talvez você chega de noite, troca no dormidor, e bem cedo ela amanhece no local. E tem outras que gostam de sair andando, procurando rumo. Tem umas que andam mais, né? Andam mais, aí a pessoa dá uns dias pra acostumar bem, não é só estar com dois ou três dias. Vixi, essas são bravas. Estão acostumando ainda, né? É, tá certo, né? Tem que ser regado um pouquinho, né, dona Alvira? Tem que ser regado um pouquinho, né, dona Alvira? Tem que ser regado um pouquinho, né, dona Alvira? Doze copos. Doze copos. Olha lá. É mesmo. E outro tem dez, outro tem quatro, outro tem... Tá bem carregado, hein? Ah, sim. Olha aí. É bom. É, é bom mesmo. É, é bom mesmo. Não, não. Mas diga, ah, sim, foi bom lá no Riacho Verde. Ah, coisa boa, né? Tá certo. Aí depois eu vi o senhor lá, mas ele lá, lá em Tonho também. Diga, ó, tá vendo aí? Coisa boa. Eu fui lá no Paraibano, me ver aqui em casa e convidou pra... chamou ele e o irmão de Antônio. Aí pra lá amanhã eu digo, eu vou. Aí fui pra lá e o Mário assisti ele no maior prazer. Depois de outros dias, antes dele viajar, depois dele viajar, eu conversei mais ele lá. Foi, né? Na rua, mas... Hum... Muito bem. É bom, você, mano. Isso mostra que as pessoas gostam do senhor, as pessoas por aí afora. E aí eu... Eu tô até lembrando, não interrompendo o que o senhor ia falando, que... Não sei se foi Dona Naí, eu mando um abraço pra Dona Naí, né? Que gosta muito do senhor, que... Eu acho que foi ela que falou, que se pudesse... Pudesse assistir o senhor o dia todinho, assistia. Só escutando o senhor falando, conversando. Pois é, pois... É Dona Naí... É Dona Naí, pois é. Um alô e um grande abraço pra Dona Naí e a família dela que assiste. Isso, tem o... É o maior prazer com Dona Naí, pela consideração que ela tem com a gente. E... Um alô, um grande abraço, muitos anos de vida e felicidade pra Dona Naí e sua família. Isso, e tem Dona Eusivane, Eusivane e o esposo Carlos, lá em Santa Catarina. Santa Catarina, é. Espírito Santo, aliás. Espírito Santo. É, lá em Espírito Santo. Dona Naí... É, Dona Eusivane. Dona Eusivane... E o esposo Carlos. O esposo Carlos, que assiste, um alô, um grande abraço. Muitos anos de vida e felicidade. Deus te abençoe. Amém. Gente boa demais. Pois é. Tem Dona... Dona Jacira, ali em Santa Cruz. Uma pessoa que sempre me dá uma força, uma palavra de... Dona... 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 Dona Jacira. Dona Jacira. Dona Jacira. Um alô, um grande abraço. Muitos anos de vida e felicidade pra Dona Jacira e Dono e... Toda a família dela, né? Toda a família dela e muitos anos de vida e felicidade pra todos. Tem um rapaz também lá em Recife, chama Robson. É Robson o nome dele. Pois é. Robson. 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 Isso. Em Recife. Um alô e um grande abraço pra você e sua família. E outro cabra que mandou um abraço pro senhor. Dos anos de vida e felicidade. Isso. Tem um cabra que mandou um abraço pro senhor. Gostou muito do senhor. Opa. Zé Café. Não esquece do senhor, né? Ô Zé Café. Pois é. Um alô e um grande abraço pra... Em que lugar que ele morre? Ele é em... Ele é em... Goiânia. Goiânia parece como é o nome, né? Agora Goiás. Aquele lado ali, aquele trecho ali de... É. Goiânia, Goiânia. É que eu não me lembro bem o nome. Ah, pois é. Padre Zé Café. Um alô e um grande abraço. Muitos anos de vida e felicidade pra ele e a família dele. Pois é. E aparece aqui na terra, né? Seu mandazinho. É só lá, né? Não vem aqui visitar nós. É. Pois é. E é isso, mano. A gente vai conhecendo o povo. O povo vai gostando da gente. É. Vai dando uma palavra de gratidão. É. Pra não continuar firme e forte. É a palavra de conforto. Isso. Isso vai dar certo. E a gente vai indo devagarinho, né? Quando a gente tem Deus na... Como é que diz? Na vida da gente, né? É. A gente sabe que estamos bem acompanhados. Pois é. Um alô, um grande abraço pra Augusto, meu irmão e a mulher dele. A esposa dele, minha cunhada e as filhas dele. Certo. Um alô e um grande abraço e muitos anos de vida e felicidade. Amém. 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 Tá per medir. Tá per medir. Assim. E pra amém, eu também. Amém. 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 O meu irmão. Amém. abraço e muitos anos de vida e felicidade. E para Dona Carmelice, um alô e um grande abraço e muitos anos de vida e felicidade. É isso aí. E um alô, um grande abraço para Nicolau em São Paulo. Nicolau em São Paulo. E a mulher dele e os filhos dele. Um alô e um grande abraço. Mané de Milita, um alô, um grande abraço para ele e a família. Muitos anos de vida e felicidade. E um alô, um grande abraço para Daline. Daline de nascimento. Daline, um alô e um grande abraço para ele e aos filhos dele. E muitos anos de vida e felicidade. É isso aí. Mauro, meu filho, morreu no Rio de Janeiro. Um alô e um grande abraço. Deus que abençoe. Amém. Pois é. Deus abençoe. E um alô e um grande abraço para as pessoas que assistem no Brasil e no mundo inteiro. Para todos que assistem. Muitos anos de vida e felicidade para todos no Brasil e no mundo inteiro. E aí, semanazinha. Pois é. Mandar um abraço também aqui para Jacinto. Para Jacinto. Um alô e um grande abraço para Jacinto e Deda. Pronto, esses cabais. Jacinto teve uma semana, rapaz. Eu nem vi ele. Semana passada. Ele veio aqui em casa. Foi, não foi? Eu não sabia não. Eu pensava que ele estava na praia. Mas, rapaz. Ele veio aí. Estivemos conversando. Ele tinha o maior prazer de assistir. É. Eu esteve lá no sítio deles ali. Lá na irmã dele de Dourinha. Dar um abraço para ela. Ah, foi muito bem recebido. Romero. Ah, Maria Romero me deixou em casa lá. Podia filmar à vontade. Fiz vídeo lá na roça, na casa, no Curral do Gado. Eita, foi um gente muito boa demais. Peço uma família que eu admiro. É. É, foi gente boa. Isso. Pois é. Um alô e um grande abraço para Deda e Jacinto. É isso aí. Um abração, Jacinto. Pois é, senhor Manoel. Então, encerrar o vídeo aqui. Vamos tirar umas laranjas agora, gente. Está aqui com o senhor Manoelzinho Mendejo, dona Jacira, dona Alzeira. Pois é. E um alô e um grande abraço para todos que assistem aqui no Monteiro de Verdejante. Finalmente para todos. É isso aí. Para todos que assistem aqui no Brasil e no mundo inteiro. Um alô e um grande abraço. É verdade. E para Paraibano que esteve aqui comigo. Isso. Vem conhecer o senhor. Foi. E eu desejo muitos anos de vida e felicidade para ele e a família dele. Muito bem. É isso aí. E volte sempre, né? É. E volte sempre. É. Que será sempre bem recebido aqui no sertão. Pois é, gente. Então, a gente estive aqui com o senhor Manoelzinho. Encontrei ele aqui já debulhando um milho aqui. O milho que ele sobrou do plantio dele, né? E ele está aproveitando que não pode perder nada. É. Está aproveitando para a ração, para as ovelhas. Para as ovelhas, né? Separei uns garrafão para guardar, para plantar. E Deus, com sentido meu, com vida e saúde. Que a gente faz um plano. E Deus faz outro, né? E Deus faz outro. E o mais certo é o que Deus faz. É verdade, seu Manoelzinho. É verdade. Então é isso aí, gente. Inscreva-se no canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado a cada um que vem se inscrevendo, que vem nos apoiando. Agora, Orlando. Eu vou pegar a vara. E um abraço a todos. Está certo, seu Manoelzinho. Era bom eu derrubar nas laras. Vamos fazer outro vídeo agora. Vou aproveitar que estou aqui, que é difícil eu sair. Então é isso, gente. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.